Salve, salve, tá piscando, tá gravando, salve gatinha, salve rapaziada, e aí meu brother? Salve! Mano veio lá de Ourinhos, né, a caminhonete dele lá embaixo, chegou aqui 7 horas da manhã, montamos a moto dele inteira, tá voltando pra casa. Salve! Obrigado! Obrigado, Cedro, mano, pela atenção. Boa viagem de volta, sabadão aí foi legal, sabadão foi de bola. Obrigado, obrigado, tamo junto, estaremos lá em Ourinhos. Setembro! Setembro, 7 de setembro, Motofest de Ourinhos. E ele tem uma Fazer, né, ele já usa o nosso Escape. Já usa o Escape, já, desde o ano passado. É isso aí. Então é isso aí, beleza, beleza, obrigado por ter trazido sua moto aí, tá linda, 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 parabéns. E até Ourinhos. Valeu, obrigado. Nós. Tchau, nós.